Música Era bem cedo na manhã da vida Meu Deus e eu juntos a paz minha Quando por Cristo minha alma enegrecida Foi contemplada por seu bom olhar Quando por Cristo minha alma enegrecida Foi contemplada por seu bom olhar O que então chegou quando minha alma Foi humilhada dos pecados meus A solidão surgiu como um fantasma Ao passo que me afastava de Deus A solidão surgiu como um fantasma Ao passo que me afastava de Deus Meu Deus e eu agora andamos juntos Felicidade tenho por Jesus Sigo cantando o amor que me constante Minha chatidão, meu Deus, meu bom Jesus Sigo cantando o amor que me constante Minha chatidão, meu Deus, meu bom Jesus Música